Oba, oba minha gente! Bom dia, bom dia! O Ed Thomas está chegando para apresentar o Ed Mais Interior. E esse interior Ed Mais e você também. Nós vamos ficar juntos a partir de agora, como fazemos todos os sábados a partir das 9h30, aqui na TV da família brasileira, que é o SBT. Nós temos um programa hoje de fé, de superação e de inclusão através do esporte. Você está vendo que o nosso ambiente é uma pista de atletismo, o Nesp Presidente Prudente. Aqui se formou muitos campeões, mas tem gente formando campeão, com certeza, com o coração. São histórias que a gente vai ouvir agora. Gente voluntária, que deixa um pouquinho do seu coração por onde passa. Gente que arruma tempo para cuidar do tempo da vida de outras pessoas. Vale a pena você assistir. E nós temos histórias que, com certeza, se parecem com a sua história. Ed Mais Interior. Entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. Como eu disse na abertura, a gente está aqui na pista da Unesp, Faculdade Unesp. Aqui aconteceu e acontecem histórias de superação, histórias de campeões. Mas tem gente maior que um campeão. Não só no esporte, campeão na vida. Nós vamos ouvir um pouco agora da história do Valmir dos Santos, que é o Digo. O Digo teve uma amputação, mas ele se superou com o coração, com a fé e com a razão. Vamos ouvir a história do Digo agora? Inclusão e superação tem nome. Valmir dos Santos, pouco conhecido. Digo, todo mundo conhece. Antes era skate, né? Agora atleta? Atleta para o Olímpico. Mas era skatista? Desde skate aí, uns 28 anos. Skate era tudo para mim. Ainda sinto muitas saudades. Muitas saudades? Mas aí, cada dia, uma superação. É. Parou para o skate, não foi isso? Isso aí. Uma perna foi embora, o coração ficou e a cabeça ajudou. Opa. Conta isso aí para nós. Como é que foi? A história é um pouco longe. Não, não, resume um pedaço dessa perda. Então, a minha história é o seguinte, foi um acidente de carro na infância. Eu perdi, assim, bem coordenação na perna. A perna cresceu, eu cresci, ela ficou mais curta, uns 5 centímetros, entendeu? Aí vem entrando o esporte, como todo brasileiro jogava futebol, né? Aí veio o skate, o skate foi a paixão. Mas em 2000, começou umas dores meio estranhas no joelho. Eu tinha adquirido uma osteomielite já no acidente, na infância. Ele se manifestou em 2000. Diagnosticou que a osteomielite estava alojada no joelho. Optou por uma amputação transfemoral que é acima do joelho. E lá no próprio hospital, eu conheci um pouquinho do esporte, só para te manter reabilitado, que é o basquete sobre roda. Lá conheci o basquete sobre roda. Mas era um basquete sobre roda só para te manter mais ativo. Voltei para Prudente, depois de uns 6 meses, descobri que na faculdade tinha um projeto basquete sobre roda. Entrei no basquete sobre roda, foi muito bacana. Aí depois de alguns meses, fiz um teste no atletismo aqui. Me dei bem pra caramba, tanto que na primeira competição que foi em BH, eu trouxe 3 pratas. A partir de então? Aí eu já estou há mais de 10 anos na vida paraolímpica. E tenho umas 150 medalhas entre competições nacionais, brasileiras, regionais, jogos abertos. Aquele menino do skate tem orgulho desse rapaz atleta hoje? Tenho, lógico, né? Tudo tem sua fase, sua superação. O skate foi uma fase, embora eu mancava, andava, todo mundo falava assim, Pô, esse cara, eu vou falar pra você que eu fiquei meio frustrado. Eu fiquei meio frustrado quando o amputou. Mas aí, cara, Deus me apresentou o esporte, que é o atletismo. Foi fantástico. Foi assim, uma ascensão danada aí. Você se sente um incluído ou você fez a sua própria inclusão? Cara, a inclusão é um nome que se dá. A sua inclusão. Você inclui ou num esporte ou numa outra atividade que um deficiente pode fazer. Eu me considero um vencedor e eu procurei me incluir. Eu falo que é o seguinte, antes eu tinha uma deformidade, só que não tinha caído a minha ficha como deficiente. Eu fui cair depois da amputação. Eu me senti deficiente porque eu comecei a se informar mais o que era o deficiente. Eu faço tudo o que o normal faz. Só que eu não vou fazer com a rapidez que você sobe uma escada, que você desce uma escada, uma rampa. A emoção da primeira medalha. Eu sei que você tem mais de 100, mas a primeira é a primeira. Ora, Ed, vou falar um nome pra você. Todas as medalhas pra um atleta é emoção. A primeira tem um gostinho a mais, cara. Porque você foi em francotirador. Você tá indo pra um lugar que você não conhecia. Treinou aqui. A emoção é fantástica, cara. Você subir no pódio, né? Receber uma prata, receber um bronze, receber um ouro. Puxa, foi fantástico. Fantástico mesmo. O esporte paralímpico, o crescimento dele, deu uma outra visão pra quem tá nos assistindo agora? O povo começou a se informar mais do que é a palavra paralímpico. Ele ficou mais difundido, ele ficou mais informativo. O povo já parou mais pra ver, entendeu? Antigamente, o povo brasileiro queria focar só em futebol. Só o futebol, né? O esporte paralímpico veio assim pra mudar um pouco. Você que tem uma deficiência, seja ela qual for, não fique sentado numa poltrona, num sofá, não fique assistindo só a televisão. Prove pra você mesmo que você pode fazer algo mais. Através do quê? Do esporte. Se supere. O esporte é a porta de tudo. Acredite no seu sonho, que o seu sonho é você. Vou apresentar pra vocês esse entregador de Marmitex. Mas não é só isso. Vou apresentar pra vocês árbitro de futebol também. Mas também não é só isso. É um instrutor. Um servidor da comunidade. Esse cara que tá aqui faz o papel de inclusão daqueles que estão ali. Pequeninos, pequeninos que vão crescendo. Você não provoca apenas e tão somente o esporte, a qualidade de vida, a saúde, o combate à obesidade, mas a disciplina e a cidadania. Anderson Cleiton, meu professor! Jardim Sumaré. Nosso Jardim Sumaré. Vocês adotaram esse lugar. Adotamos. É de vocês. É nosso. E agora, esse projeto se chama? Projeto Meninos da Bola. Meninos da Bola. Mas não é só pra meninos. Não, não. Temos agora a categoria feminina também. Meninas da Bola. Quantas crianças atendidas? 74 crianças hoje. Qual a faixa de idade? Dos 4 anos até 16 anos de idade. Por que você começou a fazer isso, cara? A minha ideia foi a seguinte. Eu vi muita criança correndo na rua, correndo o risco de ser atropelada. Eu mesmo entregando marmitex, às vezes quase atropelei uma ou outra criança. Isso porque eu ando bem devagarinho. Então eu tive a ideia. Se correm na rua, por que não podem correr dentro de um campo, né? Que é muito mais saudável. E com apenas uma bola e um par de redes, eu comecei esse projeto. E pedindo doações. E vai fazer dois meses que estamos aqui. Valeu a pena. Valeu. Tá valendo. É. Essa molecada sorrindo. Sorrindo. Esse sorriso não tem preço que pague. Não tem uma mensalidade de 100 reais que eu cobre. Que vai ser o mesmo sentimento de uma criança falando bom dia, professor. Me ver na rua. Ô, boa tarde, professor. Amanhã tem treino, né? E aquele sorriso sincero, sabe? Então, pra que cobrar 100 reais? O que você acredita que eles vão ser no futuro, Anderson? Que nem uma vez eu li na internet. Em relação ao esporte, dizia assim. A prática do esporte pode ser que ele não venha a se tornar um atleta de alto nível. Mas, com certeza, vai se tornar um bom cidadão pelos ensinamentos que o esporte emprega. E os pais desses meninos e meninas? O que que te falam? Falam pra mim não desistir quando tá faltando bola, quando furam uma ou duas bolas, que tá com um pouquinho material, que não tá chegando a doação. Me mandam mensagem no WhatsApp, no Facebook de apoio. Fazem campanhas de Bazar da Pechincha, brechó. Vendem bolo de pote. Vendem sorvete pra poder comprar material esportivo. Tudo pra mim não desistir. E vou ser sincero pra você, é muito longe de eu desistir disso daqui. Pode ser uma bola. Nem que fique uma fila de 70 pessoas esperando pra chutar uma bola. Eu vou continuar aqui. Você começou com a rede e uma bola que você comprou? Eu comprei. É. Comprei pela internet um par de redes, que é aquele que tá ali azul e uma bola. E hoje, graças a doações, a gente tá com esse mesmo par de redes. Estamos cercando o campo aos pouquinhos também, de rifa em rifa, de doação em doação. E estamos com 12 bolas. Dá uma pita aí. Vamos chamar mais gente. Vamos aplaudir o professor Anderson aqui. Vamos bater palma. Agora palma pra vocês. Mamãe Juliana, que é mamãe do... Hugo Felipe. Do Hugo Felipe. Projeto Meninos da Bola. O que é que mudou na vida dele? A educação, a disciplina dele mudou bastante. Na escola não tinha muita atenção, então agora ele tá tomando mais atenção na sala de aula. por conta da escolinha, né? Tem que ter notas boas, então aí ele tá melhor. Ele foi incluído pelo professor Anderson no projeto Meninos da Bola. E você, como é que você tá? Tipo assim, me sinto aliviado porque mudou o comportamento, né? Assim, o jeito dele de ser, então mudou bastante. O professor tá ajudando bastante as crianças aqui. Tem muitos filhos que às vezes falavam muito palavrão, aí isso diminuiu, acabou, não tem mais. Porque aqui o professor, né, tem uma disciplina, então melhorou bastante. Se o Hugo não tivesse no projeto, como é que ele estaria? Na rua. Na rua. Porque como eu tava trabalhando, então ele ficava na rua. E o coração de mãe já, né, fica preocupado. Não trabalha direito, porque você não tem onde ficar. Porque o projeto das escolas não é incluso todas as crianças, né? Não é pra todo mundo. Então, aqui, graças a Deus, agora ele tem onde ele ficar. E o professor Anderson, na vida deles e na vida de vocês? Querendo ou não, ele ficou como uma segunda pessoa da família. Então, ele ajuda, e a gente ajuda em casa e ele ajuda aqui. Então, ele tem aquela disciplina, né, dos dois lados. Tem a mudança da educação dos alunos, das crianças. Meninos da Bola é... Demais. Meninos da Bola é... É demais. Inclusão verdadeira no Jardim Somaré. Jardim Somaré. Jardim Somaré. Jardim Somaré. O Édmais Interior volta já. Fique aqui com a gente, estamos voltando com o Ed Mais Interior A verdadeira inclusão pelo esporte acontece aqui Uma associação de pais Gente que se reuniu Professor Paulo, voluntário Trabalhador do esporte, campeão Recebe o nome de professor E isso é um orgulho, não é Paulo? Verdade, é gostoso Quantos hoje participam aqui na associação? Nós atendemos em média dentro da associação 70 alunos E tudo isso é cotizado, tudo isso as despesas são divididas, é isso? Isso, nós temos alguns alunos que contribuem voluntariamente Para que a gente possa manter o lugar Tanto as contas, como limpeza E toda a estrutura que precisa para o treinamento Tudo isso é um trabalho voltado Não somente, nem todos aqui serão campeões no esporte Mas serão campeões na vida Com certeza Quando você pensa no esporte, se você pensar apenas no campeão Você não vai estar trabalhando realmente o judô que a gente fala Nós formamos pessoas aqui, que é o mais importante Pessoas dignas, honestas Que vão estar preparadas para o mundo ali fora Porque hoje em dia o mundo está difícil lá fora E aqui caindo, levantando, aprendendo a perder e aprendendo a ganhar Esse é o nosso objetivo Aqui tem gente ranqueada Nós temos campeões paulistas Nós temos pessoal cantificado para ir para as finais paulistas ainda esse ano Nós tivemos medalha nos Jogos Regionais ontem Nós temos verdadeiros campeões aqui também no esporte Professor Paulo, mas o judô hoje, ele não é só um esporte Hoje ele é chamado de esporte e inclusão Você acredita nisso? É, eu acho que isso é minha vida De verdade A gente tem trabalhado mais a inclusão do que a visão do esporte O atleta, ele é atleta Quando ele entra aqui dentro, ele se desenvolve, ele vai ser o atleta E o que você precisa é trabalhar aquele que não vai ser o atleta E essa inclusão, aquele que tem uma dificuldade a mais Pode ser física, pode ser psicológica, pode ser diversos fatores E é essa inclusão que é diferenciada Hoje em dia, eu falo que o maior problema nosso é a falta de contato O ser humano não tem mais contato Aqui você não tem contato O afeto, o carinho, essa proximidade das pessoas que nós temos aqui Apesar de parecer forte, às vezes parecer agressivo Bruto Bruto Tem muito carinho As pessoas se respeitam muito Porque você empresta o seu corpo para mim poder treinar E esse respeito que vem desde a época de Igor Okano Que ele falava que a saudação, o cumprimento Significa que eu estou te emprestando o meu corpo para que você evolua E você empresta o seu para que eu evolua Seu professor Paulo, voluntário, trabalhador Judô como inclusão para a vida Para melhorar a vida das pessoas A satisfação dos pais com quem eu pude conversar aqui O brilho nos olhos é grandioso de ver um filho disciplinado e encaminhado O apoio ainda é pouco Essa gente está fazendo a inclusão praticamente em comunidade Sozinhos É importante que todos participem Parabéns, professor Obrigado Hora da satisfação Hora do resultado E qual é o resultado disso que está aqui? É esse sorriso aqui, não é não? Com certeza Esse é o pai Esse é o Alexandre Lá atrás, faixa laranja Filhão O Iago O Iago Faz tempo que o Iago está aqui na associação? O Iago começou a praticar com 5 anos Está com quantos anos hoje? Hoje está com 11 anos Está há 6 anos aí praticando Judô Começou por um esporte Depois foi tomando gosto Pelas competições, por tudo E a gente veio vindo junto Com a evolução Começou a vir campeonatos E a gente teve uma grande sorte de conhecer um sensei que tinha um projeto Pensava em algo social A gente acabou vindo contribuir com a associação E hoje é uma grande família A gente faz parte, todos juntos Estamos com o sensei Vários pais aí E os sonhos bateram E está indo longe E a gente confia também que o projeto é bom Então a gente está junto Quando você fala sensei Explica lá o que é sensei É o sensei Paulo É o professor É o professor É ele que dá aula Ele que passa toda a disciplina Orienta nossos filhos Na verdade é uma pessoa que ajuda na educação dos nossos filhos Porque o Judô, além de um esporte Ele é muita disciplina Ele prega muito a humildade É um esporte que você acaba de perder uma luta Às vezes um campeonato Você levanta e cumprimenta o seu adversário Independente de tudo Você vai levantar e cumprimentar o seu adversário Então prega muito essa humildade Você aprende a respeitar as pessoas Então a gente está muito feliz É o esporte que a gente queria encontrar E a gente encontrou com o nosso filho As despesas são de vocês? As despesas, todos os pais A gente rala junto Busca junto É tudo com os pais O Iago vai ser um campeão cidadão Ou um cidadão campeão? Espero que ele seja um cidadão Primeiramente Isso ele está sendo bem informado Eu tenho certeza E no futuro um grande campeão Você é um pai campeão O pai que participa É assim É demais É demais O É demais interior volta já Em presidente prudente Há quase 50 anos A água mineral Santa Inês É fonte de saúde e energia E hoje é uma das marcas Mais tradicionais e influentes na região Ao longo de sua trajetória A água mineral Santa Inês Desenvolveu padrões de produção Que fizeram com que se fosse premiada Com a marca mais lembrada Entre os consumidores de água mineral Nos últimos cinco anos Seus colaboradores São profissionais capacitados E os processos em seu parque industrial São totalmente automatizados E sem contato manual Seguindo rigorosos procedimentos De padronização e higiene Investimentos em tecnologia São constantes Já que o compromisso da água mineral Santa Inês É com a qualidade de sua produção Diariamente são produzidos e embalados Milhares de copos Garrafas e garrafões Com uma água pura e cristalina E toda essa dedicação e cuidado Faz com que a água mineral Santa Inês Faça jus à maneira como é conhecida Simplesmente gostosa Proteção tem nome É A3 Rastreadores São 12 anos de credibilidade Protejando você e o seu patrimônio 24 horas 7 dias por semana A3 Rastreadores De acordo com o último balanço Da Secretaria de Segurança Pública Brasileira O Brasil passou da marca anual De 273 mil veículos roubados 279 mil veículos furtados E 23 mil e 60 cargas roubadas Devido às estatísticas Há mais de uma década surge no mercado brasileiro A A3 Rastreadores Com estudos, sigilo e estratégias Nossas operações já atuaram e colaboraram Para solucionar casos mais complexos Como Sequestros Desvio e roubo de cargas Roubos de documentos Bancários Fraudes em seguradoras Fraudes de funcionários E até apreensão e desmonte de quadrilhas especializadas Presente em mais de 5 estados brasileiros Monitorando uma frota com mais de 2.500 veículos 24 horas 7 dias por semana E com equipe tática nível Brasil Para recuperação de veículos roubados A A3 Rastreadores Ultrapassou a marca de 20 milhões de reais Em bens roubados e recuperados Bandido pode até roubar veículo com a A3 Rastreadores Mas se preparem Pois já estaremos chegando com a nossa equipe para recuperação Inteligência Conectividade Integridade Inovação A3 Rastreadores Tecnologia para conforto, segurança e logística www.atresrastreadores.com.br 0800-591-3109 Tudo isso que você assistiu A partir de 1,99 por dia Nosso WhatsApp 018-981-24-8758 0800-591-3109 Tenha mais informações A3 Rastreadores.com.br Fique aqui com a gente Estamos voltando com o Ed Mais Interior Minha gente, vamos conhecer a Dona Lu Dona Lu, ela começou no crochê E aprendeu a fazer crochê Aos oito aninhos de idade A Dona Lu é uma liderança Ela é uma artesã A Dona Lu tem uma história Grandiosa Com certeza De aprendizado Que não guardou só para ela Ela está ensinando Ó a Lu Vamos conversar com a Lu agora Ela tem um projeto social aqui Grandioso, maravilhoso Ao pessoal lá atrás Todo mundo trabalhando Na verdade Tem gente que vai ganhar dinheiro Com aquele trabalho Mas tem gente que está ali Melhorando a saúde Com esse trabalho Que é projeto seu Você começou com quantos anos de idade A fazer crochê, Lu? Eu tinha uns oito anos de idade Uma vizinha minha Ela ficava muito sozinha Então ela pediu para minha mãe Para eu fazer companhia para ela O tempo passou E o conhecimento Que você adquiriu lá Com oito aninhos de idade Aí você se aperfeiçoou E você virou professora Você imaginava isso? Não imaginava Não, porque Eu assim Eu nem me vejo como uma professora Eu me vejo assim Como uma auxiliar Porque eu aprendo com eles Além de fazer bem para eles Eu creio que faz mais bem para mim Professor Jorge Bom dia Bom dia Muito obrigado por nos atender Ó, colorido está tudo aqui atrás Hoje está especial Está bonito demais, né? Com certeza Como é que começou isso? Tudo começou Quando trabalhei em uma das instituições aqui Em Prudente E como sou especialista em autismo E vi muitos casos gravíssimos de comportamento Gravíssimos de, né? Essa parte emocional da criança Falta de concentração Para fazer um trabalho mais adequado E busquei lá na minha caixinha de dom, né? E achei um da arte E peguei a pintura Para trabalhar com eles E através disso Eu consegui reverter muitos casos Gravíssimos de comportamento Do autismo Com a pintura Lembrando que Nós estamos aqui na entidade São Damião Não é verdade? Projeto Cura Tem uma ideia de De quantos já foram atendidos Entre crianças Jovens Adolescentes E já atendemos mais de 40 alunos Assim já Entre uns e outros, né? Temos para chegar também Uns vêm como Como um parte Para desenvolvimento clínico mesmo Para ajudar nesse momento Para depois A arte fazer parte da vida dela também, né? Que tem crianças que tem Um problema de comportamento Algumas coisas Os pais precisam dessa ajuda E eu venho com a ajuda da arte Transformando Todo o processo humano Que a criança tem Mas é só na pintura Pincel Tela E já tem melhora? Ah, com certeza É Tem Também a arte em tudo, né? Temos projetos também Hoje que atuamos Aqui na Fraternidade São Damião Ampliamos com o DJ A música E a gastronomia Então Hoje Não sabendo só pintar Mas também sabe já cozinhar E escutar uma musiquinha também A parte cultural Acho que é primordial Na vida do ser humano E das pessoas Que também com deficiência Que eles também gostam muito Só precisa dar um pouquinho De atenção mais pra eles Fraternidade São Damião Presidente Prudente Professor Jorge Projeto Cor Verdadeira inclusão Artesanato Milagre das mãos Do coração E da mente Obrigado professor Estamos sempre à disposição Deus te guarda Parabéns pelo trabalho Obrigado Ô família SBT O Ed Thomas está encerrando aqui Mais um Ed Mais Interior Nós conhecemos pessoas Ouvimos histórias Eu vou contar mais uma pra ti Pra gente encerrar Que tem tudo a ver Com o que nós mostramos hoje Aqui no programa Daquela menina Seis pra sete anos O pai sentado no sofá Tinha chego do trabalho Cansado E ela chegou pro pai E disse Pai Responde pra mim pai Quanto é que você ganha Por hora pai No seu trabalho E o pai Com rugas no rosto Olhou pra menina E disse O que você quer saber isso Isso lá é assunto de criança Querendo saber Quanto eu ganho A pequena se chateou Os olhos ficaram marejados E ela se afastou Logo depois O pai percebeu Que tinha sido Bruto demais E foi até a filha Filha O pai tava nervoso Mas o pai Te ama muito Desculpa o pai Olha O pai ganha por hora De trabalho Uns dez reais E ele voltou pro sofá E ela ficou por ali Alguns minutos depois Ela volta outra vez A conversar com o pai 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 me arruma um real E o pai mais uma vez Bravo Primeiro você me pergunta Quanto eu ganho E depois você quer um real Pra que que criança Quer dinheiro Vá pro teu quarto dormir Tá de castigo E assim ela fez Ela foi pro quarto Logo depois Logo depois o peço na consciência E antes dele se deitar Ele foi até o quarto da filha E mais uma vez Pediu perdão Minha querida Me desculpe Olha Me perdoe Pai tava nervoso Tô aqui cinco reais Cinco reais pra você A filha olhou pro pai E disse Pai Naquela caixinha Eu tenho nove reais Se o senhor me desse um real Seria dez O senhor me deu mais E eu quero comprar Pelo menos Uma hora do seu tempo Pra ficar comigo É triste isso Vivemos esse tempo Um tempo sem tempo O que nós vimos no programa hoje São pais que abraçaram seus filhos Que estão participando da vida dos seus filhos Onde o setor público não está A comunidade se reuniu E fez a diferença Nós temos que ser pais Presentes O tempo todo Um grande abraço Bom dia E até sábado que vem Porque tem mais aqui no SBT É de mais interior Um abraço gente Que alegria Este foi o É de mais interior E é claro que a gente vai voltar Aqui no SBT Obrigado